Sabe que é o bom de domingo chegou para animar a festa É isso aí, nação rubro-negra Tô chegando com perigo na Copa do Brasil Comebol toma decisão com relação à final E é importante E mais, excelente notícia no Flamengo Você acompanha todos os detalhes a partir de agora Aqui no meu, no seu, no nosso canal Gustavo Henrique dando choque Aciona o sino da notificação para todos os vídeos E vem comigo nação rubro-negra Porque tem muita coisa maneira para você ficar atento Para você ficar ligado Deixa eu falar para vocês Muita gente me cobrando Pô, choque, vou te apoiar 981 Quero saber mais das suas propostas como deputado federal A partir de agora, em todos os vídeos Eu vou colocar uns lotezinhos de 40 segundos Falando sobre as propostas do choque Falando do meu vídeo de campanha Que é um todo Hoje eu começo com o vídeo de campanha O vídeo que está sendo vinculado Nos meios de comunicação Inclusive quem vê o choque Grava aí, me marca, me avisa Que eu quero saber quando que vai pro ar na TV Dito isto, eu começo o vídeo agora Com o vídeo de campanha do choque Para você que está ligado Olha só Alô nação, você me conhece Gustavo Henrique dando choque Compromisso com o estádio do Mengão Com as embaixadas Saúde e educação Diz que fome dando choque federal 9081 Viram só? Vídeo curtinho Gostaram? Bota aqui nos comentários Vamos com tudo Olha aqui nação rubro-negra Os jogadores do Flamengo Se reapresentaram hoje Visando o jogo decisivo da Copa do Brasil Desta quarta-feira Peço a você torcedor Que realmente fique atento A todo o esquema de trânsito Aparato E depois de algumas cenas lamentáveis Que eu acompanhei no Maracanã De ambulantes desqualificados Enchendo cerveja com o resto de outro Fique atento em tudo Em torno do Maracanã Não dá mole Quer coisa? Quer tomar um chupinho de qualidade? Vai lá no Viziano e Mané Vou levar 28 de setembro Número 20 Que com certeza Você vai tomar um chupinho De qualidade Um chupinho de resposta Inclusive Eu devo estar lá Antes de momentos Antes do jogo Para bater um papo Com cada um de vocês Vocês lá em cima do lance Atentos, positivos e operantes Então vamos com tudo Nação rubro-negra Porque tem muita coisa Para a gente debater Tem muita coisa Para a gente falar O técnico Dorival Júnior Na reapresentação de hoje Os jogadores titulares Fizeram um trabalho De recondicionamento físico Na academia De olho Sendo observado de perto Pelos preparadores físicos Sendo observado de perto Também Pela turma da fisiologia Esse é o Flamengo Esse é o pique Esse é o andamento E hoje Quem recebeu alta Foi o senhor Denir Excelente notícia no Flamengo Roupeiro Massagista do Flamengo Há 40 anos Graças a nossas orações Deu tudo certo Ele foi Liberado do hospital Vai para casa Em pouco tempo Acredito eu Que até a final Seu Denir Meu sonho É te ver lá No vestiário do Engão Pronto Recuperado Já trabalhando com o menino Passando aquela energia Toda positiva Num momento nosso importante Um momento de conquista Um momento muito Decisivo No que diz respeito As nossas pretensões Dentro de campo Eu vi Muita gente falando A respeito Dorival Que é isso Que é aquilo Jogou a toalha Gente Vamos com calma Brasileirão está aí Doze rodadas Nove pontos de diferença Tem muita coisa para rodar Tem muita água Para correr debaixo da ponte Tem muito resultado Para a gente buscar Tem muito tropeço Para eles Então Eu não tenho a menor dúvida Que nós estamos mais vivos Do que nunca na competição E vamos para dentro Vamos lutar Vamos jogar Vamos buscar Não tem essa de Ah, deixa para depois Que vai ver Não Vamos com tudo Agora Eu quero falar Que eu estou preocupado Estou preocupado Para o jogo Dessa quarta-feira E o perigo Da Copa do Brasil Não é à toa Que eu botei Para vocês Deixa eu falar Uma coisa aqui Sinceramente Vou dar um papo Bem reto Para vocês aqui O que acontece é o seguinte Gente Nós temos um jogo Decisivo Vencemos a primeira partida Por 3 a 1 E acompanhamos Tirando o jogo Do Atlético Vitória nossa Por 2 a 0 Que o Hilton Pereira Sampaio Vem se enrolando Em jogos do Flamengo E a CBF Podia ter tido Um pouco De melhor Bom gosto Confirmaram O Hilton Pereira Para apitar Um jogo Decisivo No Maracanã Diante do Flamengo Com São Paulo Quando na verdade Podia ter sido escalado Outro árbitro Fica aquela preocupação Em todos nós Que eu já recebi De mensagem De todo mundo Choque O que é isso Poxa Poxa Que parada é essa O Hilton Pereira Apitando o jogo Pois é gente Essa é a verdade É isso que vai acontecer Então eu vou ser muito sincero Para vocês Fico preocupado Preocupado de verdade Preocupado mesmo Com tudo isso Torço para que tudo dê certo Mas De antemão Fica aquele sentimento De Poxa Não podiam ter escalado Outro árbitro Sabe Às vezes É o que eu falava Em relação a Paulo Souza Com o trabalho do Orival Difícil é fazer o fácil Pô Pô Vai montar A escala de arbitragem Ó Tem que botar um árbitro Não Então faz Faz assim Faz assim O Hilton Bota Para o lado de lá Bota lá Para o jogo do Fluminense Com o Corinthians Para cá bota outro Entendeu Não tem necessidade Disso De bobeira Toca de que Toca de nada Toca de banana Então assim Sabe Tem umas coisas que Eu vou ser sincero Para vocês Eu não consigo entender Eu fico vendo Mas Falta muito bom senso Em vários momentos Nessas escalas de arbitragem Mas muita coisa mesmo Vou dizer para vocês Não Não é brincadeira não Não é brincadeira É uma coisa Incrível É inacreditável isso Inacreditável Eu fico vendo Fico pasmo Mas fico bobo mesmo Bobo Olha só Deixa eu falar para vocês Como é bom bater o martelo E nós teremos preços Mais baratos Para a final da Copa Libertadores Em Guayaquil 120 dólares Diferente dos 160 Da última vez Em que estivemos na final Pelo menos Dá uma reduzida Porque já teremos Muito gasto E você que ainda Não comprou o seu pacote Nunca é demais eu lembrar Da Outsider Para você Vou te dar A dica Obrigado aí gente Pela saúde Vou te dar a dica Aqui ó Chama de zap 21 981-981-269-759 Esse é o telefone Esse é o telefone da Outsider Tour Você vai lá Faz a sua reserva Fica tudo tranquilo Fica tudo certo Tudo moralizado Vai dar certo Parada bacana Outsider Pede o descontarço do choque Não dá mole Tem que pedir o descontarço do choque Então você vai lá E tira essa onda E vamos para dentro Na São Rubro Negra Porque esse aqui É o bonde domingo Vamos com tudo Vamos para dentro Porque é importante Já aproveita Esse desconto aí Da Comebol No preço do ingresso E vamos ser felizes Estádio gigante Com certeza Não vai estar lotado Com a capacidade máxima De 60 mil É absolutamente impossível Isso acontecer Não tem como Se fosse mais próximo Inclusive eu vou deixar aqui Uma solução Para Comebol Vamos acabar com essa história De jogo único Na final da Libertadores Vamos fazer igual ano passado Um jogo na casa do adversário Outro jogo Uma casa Um jogo no mandante Outro no visitante Pô Cara Fica fazendo um negócio desse Primeiro dois jogos A arrecadação é muito maior Para Comebol Evento muito maior Ah mas perde o glamour Do jogo único Tá bom cara Mas É muito complicado É muito complicado Você tira E aí não estou falando Pelo Flamengo não Eu estou falando Para todo mundo Você tira o time Do seu habitat natural Entendeu Aí Despenca a torcida Para caramba Para o outro lugar Olha a Copa do Brasil aí Nem por isso A Copa do Brasil Deixou de ser emocionante Então assim Cara Eu acho que Falta um bom senso Em alguns momentos Para que essas Essas situações Sejam resolvidas Entende Fico muito Preocupado mesmo De verdade Com todos esses casos aí É porque É muita exceção de cabeça Pô Tem torcedor Que pô Mal tem dinheiro Para comer Dezessete mil Dezessete mil Treze mil Quatorze mil Engrepo É complicado Entendeu Complica a vida Do torcedor O torcedor É a essência Do futebol E parece que fazem De tudo Para complicar A vida do torcedor Sem o torcedor Não tem futebol Gente A verdade é essa Sem o torcedor Não tem futebol E eu vejo todo mundo Querendo complicar Cada vez mais E mais E mais Vamos com tudo Bom dia do mesmo Eu volto hein Bom dia do mesmo Chegou e chegou a pesar